O cara eu não vim, a minha palavra é um cubitinho do bolvo. Alegre você? Tu está para que dar um bechemo, é um daquidogo coluna de cana de bolve. A minha palavra é um cubitinho do bolvo. A tragissão tu está para que dar um bechemo, é um daquidogo coluna de cana de bolve.